Música Presidente da República, com decora Deu e Fortuna Anwar, com medalha colar Ordem Honorífico Timor-Leste. Presidente da República, Jaram Jorta Quintané, com decora Deu e Fortuna Anwar, com medalha colar Ordem Honorífico Timor-Leste. O sininho é contribuição com o processo do referéndum do Timor-Leste. Deu e Fortuna Anwar, com a pesquisadora do Centro de Pesquisa na Política de Agencia Nacional na Inovação na Indonésia. No Iratinan, reunido a atosiação recense, Deu e Anwar Nudarmos, asesora principal da ex-presidente da República Indonésia, Saudojo Baharudin Jusuf Habibi, que influencia o presidente Habibi no referéndum do Timor-Leste. E, NB, maioria cidadão, Timor-Leste, com o porcento, hitronul, resenvalu, ponto limanulo, vota para a Indonésia. E, NB, maioria cidadão, Timor-Leste, com o porcento, hitronul, resenvalu, ponto limanulo, vota para a Indonésia, e a loronto nulo, fula na gostotina, em gringos de atosiação recense. A foi em cerimônia, com decoração, se fez estado a atuir, Deu e Fortuna, nha esforço e atempo a ocupação indonésian, onde influencia o ex-presidente indonésia, Saudojo Habibi, onde resolve o problema Timor-Leste com a Indonésia, nha é a consulta popular. Nha é uma asesora, vota principal do presidente B.J. Habibi. Nha é uma influencia, na casa, presidente Habibi, B.J. Habibi, Nha, 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 Kakuta, a atu Halu Reformaça em Indonésia e atu resolve o problema Timor-Leste, nha é a consulta popular. Nhe, deu-lhe Fortuna Anuar, nha, maca, reconhecido desde o Luquedas. É a primeira vez em maio e também foi uma homenagem muito à senhora Dewi a condecoração da Ordem do Timor, colar e a palestra que todos gostam. Dewi Fortuna Anwar expressa um sentimento que o governo do Timor-Leste considera uma luta sobre o processo contra o Sican. Kehormatan mendapat medal of honor yang tertinggi untuk di bawah kepala negara dan kepala pemerintahan yaitu yang namanya yang colar ya. Ini diberikan oleh pemerintah Timor-Leste, diserahkan oleh presiden karena dianggap saya cukup memiliki peran ketika membantu mendorong perubahan kebijakan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Nabibi yang memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan masa depannya sendiri. dan jadi ini dianggap kami sebagai Até a próxima! ается